presencialmente. O meu nome é Pedro Pintacilgo e sou o diretor da licenciatura em Economia. Estou aqui para vos fazer uma breve apresentação do curso e para esclarecer questões que possam ter relativamente à licenciatura em Economia. Ora, vou fazer então uma breve apresentação. Então, ora, vamos ver aqui um pequeno ajuste técnico para passar este slide. Ora, já temos aqui. Ora, muito bem. O que é Economia? É uma palavra que nós escutamos muito e que é utilizada em diversos contextos, em particular no contexto da ciência económica. Ora, o que é que significa? Para melhor entendermos o que significa a Economia, podemos começar por ir à raiz da palavra. A palavra deriva do grego e da junção de dois termos. O termo oikos, que evoluiu para eco, que significa casa, e o termo nomia, que significa administração. Então, literalmente, Economia significa a administração da casa. Ora, e o que é essa casa? Essa casa, aparece aqui em termos abstratos, pode significar muita coisa. Pode significar, desde o mais pequeno, aquilo que na economia se chama de micro, que será o próprio indivíduo, ao mais lato, ao maior, aquilo que na economia se chama, ou se designa por macro, e que será, por exemplo, um país, ou será o próprio planeta. Portanto, a economia significa administrar uma casa, administrar o indivíduo, administrar o recurso do indivíduo, o seu tempo, o seu dinheiro, as suas relações. Ao nível de uma empresa, administrar o recurso patrimoniais, recursos humanos, recursos financeiros. A casa também pode ser o próprio Estado, como é que o Estado administra as pessoas, como é que administra os seus recursos financeiros, e, enfim, os seus monumentos, enfim, os mais diversos recursos que possui. E, portanto, neste sentido, a economia é uma ciência que estuda como é que se administra recursos. E, como vocês já deverão ter percebido, isto aplica-se a quase tudo, porque em quase tudo nós temos que gerir recursos. Temos que gerir recursos na nossa vida pessoal, temos que gerir recursos quando estudamos, temos que gerir recursos quando trabalhamos. Agora, vamos então avançar. E porquê estudar a economia? Ora, há várias opções, quando vocês se colocam perante a ideia de estudar no ensino superior, há várias opções que se vos colocam. Eu dou-vos o meu exemplo. Eu, quando estava no 12º ano e me preparava para ir para a universidade, eu gostava de várias disciplinas e tinha, de facto, uma dificuldade grande em escolher o curso. Na altura eu gostava muito de matemática, como ainda gosto, gostava muito de economia e gostava muito de filosofia. E estava, enfim, com dificuldade em escolher o curso. E na altura, enfim, lembro-me de ter falado com uma pessoa amiga que tinha a noção do que é que se estudava em economia e que me disse, bem, se tu gostas de matemática, certamente traz matemática no curso de economia e sendo a economia uma ciência que também com muita profundidade também traz aspectos de filosofia. E, de facto, esse argumento, na altura, foi importante para tomar a decisão de estudar economia. Ora, um aspecto muito positivo na economia é que se aprende métodos de administração de recursos. E isso é válido nos mais diversos aspectos da vida. Alguém que estuda economia tem recursos para gerir melhor o seu dinheiro, por exemplo. Mas não só o dinheiro, como o tempo e talvez mesmo outros aspectos da vida, como as relações. Portanto, existem todo um conjunto de métodos que são ensinados na economia, e a economia é uma ciência muito antiga, que ajudam a que nós possamos gerir melhor a nossa vida, mas também possamos ajudar a gerir melhor o nosso trabalho, portanto, a empresa para a qual trabalharmos, e podemos até ser úteis para a administração do município, para a administração do próprio Estado, de uma organização internacional. Portanto, é um, digamos, que recebe-se na economia um conjunto de ferramentas que são muito úteis nos mais diversos aspectos da vida. Para além disso, a ciência económica faz com que nós consigamos entender melhor o mundo à nossa volta. Nós estamos a viver um período particularmente delicado, com uma grande incerteza, com grandes mudanças no funcionamento das sociedades, e a economia ajuda-nos a entender muitos desses aspectos. Ora, muito bem, espero que me estejam a escutar novamente. Referi há pouco o porquê de estudar economia, e basicamente a ideia é que a economia nos ensina a administrar recursos, a entender melhor o mundo que nos rodeia, a concretizar uma ideia de negócio, e por esse motivo a taxa de empregabilidade em economia é geralmente elevada. Vou agora falar-vos sobre o plano de estudos do curso de economia. O curso de economia apresenta um conjunto de áreas fundamentais que providenciam ao futuro economista o recurso que ele vai necessitar. A área principal é naturalmente a economia, portanto vocês podem ver que no primeiro ano têm duas disciplinas de introdução à economia, a economia 1 e a economia 2. No segundo ano irão ter disciplinas mais específicas, a microeconomia 1 e a 2, que se centram nos problemas do indivíduo, do consumidor e da empresa, e as disciplinas de macroeconomia 1 e 2, que se centram ao nível da gestão de entidades maiores, tipo uma região, um país. Terão outras disciplinas de economia, como crescimento económico, como economia e finanças públicas, economia internacional, seminário de economia aplicada, e paralelamente com a aprendizagem da economia haverá uma aprendizagem de ferramentas quantitativas. Temos duas matemáticas no primeiro ano, duas estatísticas no segundo e duas econometrias no terceiro. Econometria significa medir a economia, Portanto, são disciplinas que vos dão métodos quantitativos para tratar dados, digamos assim. O curso de economia tem também ferramentas importantes na área da gestão de empresas, porque muitos dos economistas irão trabalhar para as empresas. Então, haverá uma disciplina de organização e gestão de empresas, cálculo e instrumentos financeiros, contabilidade geral, contabilidade de gestão, análise financeira, economia da empresa, enfim, um conjunto vasto de disciplinas que também vos prepararão para a possibilidade de trabalharem no contexto das empresas. Temos também uma disciplina de introdução às ciências sociais e tecnologias de informação. Portanto, é um plano de estudo relativamente vasto que toca em áreas diferentes da economia, os métodos quantitativos, a gestão e também outras áreas que são importantes na formação de um economista, como, por exemplo, o direito da economia. Condições de acesso. Ora, para aceder ao curso de economia, existem três possibilidades. Ou, em termos de provas de acesso, ou a matemática, que pode ser a matemática A ou B, ou combinar a matemática com economia ou com português. Portanto, qualquer uma destas três combinações permite aceder ao curso de economia. O cálculo da vossa nota de candidatura é feito desta forma, 35% para as provas de acesso e 65% para as notas do secundário. Existem notas mínimas, portanto, 100 pontos, ou seja, 10 valores para a nota de candidatura e 9,5 ou 95 pontos para as provas de acesso. O número de vagas é 30, o que significa uma turma. e vocês têm aqui representado a nota do último colocado em 2019-2020 e, como podem ver, essa nota foi subindo da primeira para a segunda e para a terceira fase. Portanto, é relativamente mais fácil entrar na primeira fase do que nas fases seguintes. Portanto, o meu conselho é que se tiverem em mente entrar em economia aqui na Universidade do Algarve que dirijam logo na primeira fase a vossa candidatura para esse curso. Saídas profissionais mais comuns. Bem, é muito comum os economistas trabalharem no setor da banca e dos seguros. Verão muitos economistas nesses setores. Contudo, os economistas empregam-se em qualquer tipo de setor e em qualquer tipo de empresa. Aqui no Algarve verão muito no setor dos serviços ligados ao turismo, mas no nosso país verão também muitos economistas na indústria e na agricultura. Os economistas trabalham também é comum vê-los em gabinetes de estudos e planeamento. Estes gabinetes normalmente existem nos bancos, nas grandes empresas e no próprio Estado. Por exemplo, aqui poderíamos pensar o gabinete de estudos do Banco de Portugal, por exemplo, no Instituto Nacional de Estatística. Por toda a administração pública, nos mais diversos ramos, nós encontramos economistas, em organizações económicas nacionais e internacionais, aqui podemos pensar no Banco Mundial, no Eurostat e, como eu vos disse há pouco, é também muito comum os economistas constituírem a sua própria empresa. Hoje em dia e cada vez mais, quem termina um curso de licenciatura prossegue estudos e avança para um curso de mestrado e posteriormente para curso de doutoramento. Portanto, esta também é uma via que é comum aos estudantes da economia. É colocado neste slide o indicador da empregabilidade que nos foi fornecido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional que nos indica que no último ano cerca de 98% dos licenciados da economia na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve estavam empregados. E para concluirmos coloco-vos aqui três exemplos de economistas licenciados em economia. Temos Elisa Ferreira que julgo que todos conhecem é comissária europeia na área dos fundos estruturais e portanto é uma conceituada economista portuguesa que já foi também vice-governadora do Banco de Portugal. Temos o nosso ex-ministro das finanças que há poucos dias era o nosso ministro atualmente é o ex-ministro das finanças Mário Centeno Algarvio tem esse aspecto interessante aqui no contexto da Universidade do Algarve e outro Algarvio ilustre o professor Aníbal Cavaco Silva que foi Presidente da República e Primeiro-Ministro de Portugal. Fiz esta panorama do curso de Economia gostaria de vos deixar a seguinte mensagem a Economia é uma ciência muito antiga é uma ciência que tem um conhecimento muito robusto que tem muitas técnicas muitos métodos e de tal forma é relevante no contexto mundial no contexto da ciência e no contexto da vida real que é das poucas ciências às quais é atribuído o prémio Nobel a cada ano e isso denota a sua importância para a sociedade enfim apresentei-vos aqui de uma forma muito genérica o curso de Economia e agora estou disponível para esclarecer questões que possam ter sintam-se à vontade para colocar qualquer questão a ideia desta iniciativa é exatamente estabelecer uma relação entre os professores da Universidade do Algarve e os estudantes ou os familiares dos estudantes e nesse sentido qualquer questão que tenham será muito bem-vinda algum de vós pretende candidatar-se ao curso de Economia que tenham Os estudantes conseguem falar do outro lado? Sim? Bom dia. Ok. Foi um prazer estar convosco e como disse no início será um prazer ainda maior dar-vos as boas-vindas presencialmente aqui na Universidade do Algarve. Bom dia.